É você, Echagas Lopes, o fenômeno do rádio. Esse cara sou eu. Dando uma passadinha aqui pelo bairro Cinhaçabóia, mais precisamente nas proximidades de uma empresa de promoldados e de laticínios. A gente se deparou com essa coisa bonita aqui em Sobral, essa ornamentação natalina. A gente nunca neste local foi instalado em uma ornamentação tão bonita como essa. A gente fez questão de fazer esse vídeo para mostrar, você que é de Sobral, você que é de fora, o fascínio de ilusão que é o Natal nessas festas de fim de ano. Realmente de parabéns aos sobralenses. Vamos desejar um feliz Natal, um ano de 2018 com muitas realizações e sucesso para todos. E isso aí, estamos agora aqui nas imediações da Avenida Dom José, mais precisamente na Praça da Coluna da Hora. Será que a gente já tem uma passadinha no Cinhaçabóia? Vamos mostrar aqui o coração da cidade de Sobral e essa Praça da Coluna da Hora que todos os anos é ornamentada e este ano está mais bonita do que nunca, neste ano de 2017. Muitas luminárias, um colorido diferente. Está muito bonito. Sobral está cada dia mais bela, mais cativa e mais querida. Então, vamos lá. E aí Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL